Abertura Abertura Cinco séries musicais Na entrevista desta terça Tu fica por dentro do que rola no Animesteio Neste domingo E pra fazer o som nosso de cada tarde Tá aqui com a gente o brasileiríssimo Noal junto com o time de peso É com vocês minha gente Lola falou Que não queria mais voltar pra casa Porque já não sentia mais Que a casa era sua Não sentia-se mais Em casa Tudo mudou O pensamento O movimento depois Que ela bateu As as Bombo voou E agora Quem segura essa Lola Dentro da Casa É E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Anos 70 na veia e toda sua revolução musical situada na Nova York, onde o punk, as discotecas e o hip-hop estouravam. Foi só uma temporada e um projeto que envolveu Martin Scorsese e Mick Jagger. Vinil traz a história de um empresário que precisa batalhar por novidades para salvar sua gravadora da ruína moral e financeira. Mas ele também tem que lidar com seu vício em drogas e a vida pessoal desmoronando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E no próximo domingo a Casa de Cultura de Esteio vai ser sede da segunda edição do Anime Esteio. Do final da manhã até o fim da tarde, tu pode curtir desenho, quadrinhos, jogos e ainda concurso de cosplay. Te interessou? Então te liga que o idealizador do evento Patrick Alves e a atriz Lee Batty estão aqui com a gente para falar o que mais vai rolar por lá. Tudo bem gente? Bem-vindos ao radar. Opa, tudo bem? Boa noite. Então falando um pouco sobre o evento, tá? O evento ele é beneficente, tá? Ele é voltado para todas as idades, né? Então o pessoal, a família pode levar a criança, até porque vai ter games, né? Que vão estar liberados no local que vão ser sediados pela Red Monkey, tá? O evento ele vai iniciar às 11 horas da manhã e ele vai até às 6 da tarde. Ele vai ter salas temáticas, vai ter estandes, vai ter apresentações K-pop, dança K-pop, desfiles cosplay e vai ter premiações também. Pris local. Patrick, por que que tu idealizaste este evento lá em Stay? Já rolou, né? A primeira edição. Como é que foi a primeira? Como é que é a expectativa para essa segunda aí? Bom, comentando um pouco sobre a primeira. A primeira, na verdade, até então foi um pouco uma surpresa para a gente, porque foi o primeiro evento, né? Aquele nervosismo todo, se vai ou não vai pessoal, né? Se vai chamar atenção até então do pessoal que faz esse envolvimento. E o primeiro evento já deu um balanço bem legal, foi uma quantidade de pessoas que a gente achava que até então não ia ir. E esse segundo a gente vai estar com uma estrutura muito melhor para receber os visitantes. Até então é o dia da mulher, né? Então a gente está preparando uma surpresinha, uma coisa bem bacana lá. E esse segundo, ele tem de ser melhor do que o primeiro, né? Até então porque vai ter um mesmo evento, se eu não me engano, no mesmo dia, mas mesmo assim o evento ele está se garantindo, tendo bastante gente. Tu vem te dedicando também à produção de webséries, né? Independentes. Queria que tu falasse um pouquinho sobre este projeto, aqui e ali também, bate, né? Isso, ele bate. Que atriz também, queria que vocês comentassem um pouco sobre esse projeto, o que vocês estão aprontando aí. Posso? Deixa eu iniciar. Olha só, esse projeto independente, tá? Como você falou, ele é de cinema. Nós até então, no momento, não temos apoiadores ou patrocinadores. Nós estamos tentando fazer o cinema, tá? Ocorrer. A gente tem uma produção chamada Batalha Zumbi Bilhazard, tá? Que ela já está em produção, ela já até então está no YouTube. Só que nós estamos fazendo um remake. Por quê? Trocou atores, trocou equipamento, né? E como tem pessoal que faz papel militar também, e parte de figuração, a gente mudou, está fazendo um remake para fazer algo bem melhor, mais apresentável, né? E sobre a outra websérie, gente, tente vocês misturar um CSI Miami e colocar vampiros e bruxos no cenário. Vai ficar muito bacana. É uma história que quem vê vai fixar, porque vai ser bem legal. Então, é uma nova história aí. Tu faz que papel, Guria? Então, na websérie Batalha Zumbi, eu faço a Rita Brotaschi, que é uma policial civil. E nessa nova websérie, a Witch of the Blade, eu faço a Júlia, que é uma perita criminal. E a gente está começando, né? Está em pré-produção a Witch of the Blade. Está selecionando também, né? Atores interessados, porque tem também, precisa também, figurantes. E estamos aí na luta. E também estamos atrás de patrocínios, porque é total independente, né? Mas... E tu é envolvida também com esse universo do anime, dos cosplay, como é que é? Então, do anime, eu entrei depois que eu comecei a gravar a websérie Batalha Zumbi. Antes eu não conhecia muito no universo do anime, mas eu entrei porque... E eu achei bem interessante. Foi uma experiência nova pra mim. E bem interessante, porque, assim, eu já sou atriz, então eu já gravei vários projetos, curtas, comerciais e tudo. E só que esse universo do anime, de in-eventos de anime, eu ainda não conhecia. E pra quem quer participar lá, quer se inscrever pra este anime ST, como é que faz, gente? Assim, ó. Pra quem quer se inscrever pra concurso cosplay ou apresentações K-pop, vocês podem entrar em contato pelo número 982345979. Vai falar diretamente comigo, tá? Vai cair a ligação diretamente comigo. Ou também pode ser pelo Instagram, que é Animistail Comic Festival. Repete teu número aí, só até pra... Também pra quem quer participar das séries aí e tal. Tá. Assim, ó. Você é jovem, na verdade a gente não tem um limite de idade, tá? Você tem vontade de atuar, não fez teatro, mas tem uma vontade, não teve a... Não pôde fazer e tem vontade de fazer algo diferente, até porque, então, esse projeto tem tirado pessoas da depressão. Porque mostra, leva elas a entender que elas têm um espaço e que elas podem ser importantes, que elas são importantes. Então, não existe um limite de idade ou se eu faço ou não faço teatro, né? Mas se a pessoa, ela é ensinável, ela quer aprender, ela quer fazer algo diferente, a gente tá recrutando. Seja homens ou mulheres de diferentes idades. Então, você pode entrar em contato comigo pelo 982345979. Beleza, gente. Obrigado por participarem aqui do Radar Sucesso nas Séries aí, né? E neste mais essa edição do anime Esteio. Muito obrigado. Então, chega lá junto na Casa de Cultura de Esteio. O Radar faz agora aquele rápido intervalo, a gente já volta. Não sai daí! Música 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 O mundo girando aqui tentando entender As portas se abrem e fecham pra você Onde tudo isso vai parar Alguém aí sabe dizer Alguém aí sabe dizer De pouco em pouco eu tento me encontrar De canto em canto, em bar em bar Por onde começo, como vou saber E onde termina sabe E onde termina sabe Sabe você Saudita, a galera, que me encontrar Vira, via, tera, ter a turla pra lá e pra cá Amigo, se mete, pai quer saber Onde andas, meu filho? Cadê você? Só pensa em dinheiro, vai entender Eu quero é cantar, eu quero é dizer sim pros meus sonhos de criança Eu quero é gritar, pro mundo todo ouvir o som da minha banda Vamos espalhar energia, amor, amor e esperança E acreditar que com pequenos gestos, que com pequenos gestos Vamos mudar muita coisa Eu quero é cantar, eu quero é dizer sim Eu quero é cantar, eu quero é dizer sim É dizer sim Sim, gente, bora dizer sim Bora dizer sim, tá eu, Noel e sua banda fazendo som ao vivo Soltando os bichos aqui no palco do Radar Vamos bater um papo com eles Bicho solto, né, teu disco de estreia, a gente vai falar bastante sobre ele Mas antes quero te perguntar sobre a tua trajetória artística Como é que tudo começou, teu envolvimento com a música, tua formação, Noel Maravilha, Messias Eu desde pequeno, né, já nasci numa casa bem musical, assim Com minhas irmãs, faziam aula de violão, enfim, já recebi isso de casa E me interessei, comecei com sete anos, fazer aula de violão Na adolescência comecei a escrever algumas coisas Algumas canções que até hoje eu não mostrei em nenhum canto Até que gostaria de relembrar elas Tive algumas bandas na juventude E depois tive um hiato no meio da minha vida Um tempo que eu fiquei totalmente afastado da música, assim Tocando, né, também compondo, enfim, totalmente parado E retornei recentemente, em 2015, que eu comecei a escrever esse disco E quando retornei, eu fiquei um tempo fora do Brasil Quando retornei, eu encontrei o Bernardo Simon Grande amigo Que era um guitarrista em algumas bandas na juventude Ele estava acabando de abrir um estúdio em Porto Alegre E aí mostrei as canções pra ele E me conectou com o Ives, o outro produtor do disco E a gente, juntos, estudamos essas músicas E conseguimos colocar esse filho aí no mundo Maravilha E segue a programação de lançamento deste filho, deste disco O Bicho Solto Como é que foi, na tua avaliação, o primeiro show deste disco aí, cara? Foi bacana A gente fez aqui em Porto Alegre Na livraria Circula Foi um show que a gente realizou no ano passado ainda E a gente fez um segundo show, na sequência, ali na Casa de Cultura Mário Quintana E agora a gente está indo para o terceiro show Que vai ser no Teatro Unicinos, dia 6 de março Show gratuito, que é o show de lançamento do disco Então a gente fez esses dois shows anteriores Para testar a banda mesmo no palco, ver essa formação E acho bacana o feedback do público Nós, como músicos, gostamos dos resultados Dá para sentir no olho do público que está vendo Cara, em que vertentes musicais aí tu buscaste inspiração para este trabalho? A base é MPB, né? É, a base é um MPB Minhas composições, quando eu estava, em 2015 Quando eu estava compondo este disco Eu estava bem voltado, escutando bastante bossa Bastante som brasileiro, assim E acho que tem um pouco dessa veia E também depois no estúdio foi tudo aberto Foi experimental, cada músico A gente tem uma equipe gigantesca aqui De caras excelentes Que foram colocando seus pitacos Foram ajudando nessa construção Isso em termos sonoros, em termos temáticos Qual é a essência deste disco? O que as tuas letras, que reflexões as tuas letras propõem? São várias, mas principalmente dessa parte de aceitação Libertação, tem todo esse lance do pássaro Que já está na capa do disco Essa forma de se soltar, de se entregar para uma coisa Que se ama fazer, do que gosta de fazer Mas as letras são variadas Tem algumas histórias que eu escrevo como Lola A primeira canção que a gente tocou no programa A história de uma amiga que tinha retornado para a casa dos pais Se viu nessa situação Por falta de dinheiro, tendo que retornar a morar com os pais E ela queria essa liberdade Ela estava me escrevendo essa liberdade E me inspirou para falar sobre isso Tudo mudou, o pensamento, o movimento Depois que ela bateu asas Após morar anos fora de casa Então tem algumas reflexões de alguns temas específicos Cara, e qual a contribuição dos músicos que te acompanham Uma galera bacana, uma galera de peso Tu deu liberdade para eles nos arranjos Como é que foi esse processo de criação do disco mesmo Sim, primeiro a gente estudou em laboratório Eu, o Ives e o Beira, a gente estudou O Ives foi propondo alguns climas na casa dele Tem duas canções Que é sensorial E como funciona Ele fez um synth no teclado dele E foi mostrando alguns climas diferentes E a gente, pô, está lindo isso, está legal Vamos colocar E quando a gente entrou em estúdio com a banda Também foi o mesmo processo Acho que vai bem de encontro com o que é o nome do disco Por ser bicho solto Não tinha como a gente deixar essa galera presa Então, pô, é uma equipe linda Essa galera aí manda muito Tenho muito orgulho de estar aqui no palco com eles Estar aqui na TVE com eles E fazer esse show dia 6 de novo Junto com essa turma E todos colaboraram muito No seu instrumento Cara, e o disco está nas plataformas Já rolou o lançamento lá Como é que foi a repercussão? Ah, bacana Dia 10 de janeiro a gente fez o lançamento Está tendo uma boa visibilidade Acho que a gente está tendo um feedback bom De alguns críticos Que escutaram o disco O disco é bem variado As canções têm os temas As melodias Elas oscilam bastante Os climas das músicas Cada música tem um clima Então acho que isso Nesse tempo que a gente está vivendo Que poucas pessoas escutam o disco inteiro Pincelam músicas Acho que cada canção pode daqui a pouco Ter o apreço de um público diferente Para quem quiser conferir ao vivo De graça Ainda levar o disco para casa Lá no Teatro da Unicinos Sexta-feira agora É isso aí É o show então De lançamento do disco oficial Será gratuito ao público Todos que forem Vão sair com o disco físico Recebem na entrada E vai ter toda essa galera Vai ter mais um sax acompanhando Que o Tomás Pitinini Vai estar acompanhando o Vasco Piva E vamos estar em nove musicistas no palco Então acho que bem bacana O programa Começa às oito horas da noite Abre os portões do teatro Às oito e meia em ponto é o show E fica o convite para todos chegarem Nos apoiarem A gente precisa encher o teatro É muito importante ter todos lá com a gente Certamente Cara, parabéns Parabéns moçada aí Baita som Todo mundo convidado então Vamos ver mais uma né Para finalizar Bora lá Messias Radar dessa terça Fica por aqui Para quem perdeu o programa Ao vivo de hoje Ou pegou o band andando Daqui a pouco Tem reprise às nove horas da noite Quero agradecer antes de encerrar A Patrícia Salvadori Que fez minhas férias aqui Segurou as pontas por aqui Valeu Pathy Fica agora então Com mais uma do Noal E na sequência Tem consumidor em pauta Uma boa noite Tchau Venho lhe dizer Se não tens nada a fazer Tu diz que quer dizer Mas no fundo tens é que repensar Sim, repensar Os teus conceitos não valem de nada Só são mais uma repetição Das besteiras que eu ouço Por aí Troca de canal Por esse velho jornal Outras fontes de inspiração Por favor Troca de lugar Com outro só Só pra sacar Uma visão Uma visão Venho lhe dizer Venho lhe dizer Se não tens nada a fazer Tu dizes que quer dizer Mas no fundo tens é que repensar Sim, repensar Sim, repensar Venho lhe dizer 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 Obrigado.